Eu passei tanto tempo ali, tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer, que era voar com você, meu amado A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada te dizer quem você é, você é o que vem Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar Eu aprendi a voar, eu aprendi a voar Você me ensinou a voar, eu aprendi a voar Quando te vi em mim 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 Meu amado Meu amado Ei, 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 ei Oh, 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 oh. Vocês! Ela disse sim, não deixe nada te dizer que você é, você é o que vê nos olhos de Jesus. E aí